O gênero, artigo de opinião, tem como objetivo estabelecer um posicionamento de quem escreve frente a uma situação polêmica, permitindo-lhe emissão de opinião com argumentatividade, demonstração de seu posicionamento com relação a determinadas temáticas ou questões polêmicas, influenciar, convencer, transformar valores, utilização de argumentação contra e a favor. Com o texto de produção, de acordo com seu objetivo, ele se faz presente nos meios de comunicação, abordando situações em que há ideias contraditórias, opostas, como no caso, a reforma da Previdência. O artigo de opinião é um texto com o objetivo de defender um ponto de vista. É predominantemente argumentativo. Inicia-se com uma informação ao leitor, visando situá-lo no tema polêmico e atual, para, em seguida, iniciar a argumentação acerca da opinião defendida. Os argumentos têm o objetivo de obter a adesão do leitor ao ponto de vista defendido pelo seu autor. São publicados em jornais, revistas impressas e eletrônicas. Também em blogs. Na maioria das vezes, vem após títulos como Ponto de vista, artigo, opinião, tendências e debates. O artigo de opinião provoca a discussão de um assunto atual, normalmente, com questões vinculadas à política, à educação e à saúde. Ou seja, temas gerais que refletem na vida da maioria dos leitores. Nele, o autor aparece identificado no final do texto, ou após o título. Ele defende uma tese apresentando argumentos favoráveis à mesma. Escrito em primeira pessoa, do singular ao plural, o artigo de opinião tem o intuito de fazer com que os leitores se reflitam sobre o tema atual. E com essa finalidade, o autor argumenta, expõe suas ideias e opiniões, justifica e simplifica, porque deseja convencer o leitor a seguir a lógica de sua interpretação. Há algumas semelhanças e diferenças com outros gêneros. Como já abordamos, o artigo de opinião é o gênero que vale da argumentação para analisar, avaliar e responder um fato, notícia ou acontecimento polêmico. Ele expõe a opinião de um locutor que pode ou não ser uma autoridade no assunto abordado. Já a carta do leitor, também um texto argumentativo, é uma sessão presente em mídias impressas e quem escreve é o dono da redação, utilizando uma linguagem familiar, buscando aproximação com o leitor. O editorial também é argumentativo. São textos que circulam em jornais e expressam o ponto de vista do periódico, jornal ou revista. Há respeito também de temas atuais e não consta a identificação do autor. Já a dissertação escolar, texto produzido nas salas de aula, no contexto escolar, pode ter como objetivo a exposição de ideias ou convencer, de forma que pode apresentar uma sequência tipológica, expositiva ou argumentativa. Resumindo, artigo de opinião apresenta tese, argumento e conclusão, pertence à esfera jornalística ou midiática, produzido por jornalista ou especialista. Sua estrutura, o artigo de opinião é um gênero que se vale da argumentação para avaliar, analisar e responder uma questão controversa Na introdução, é apresentada uma tese, no desenvolvimento, argumentação e contra-argumentação. Já na conclusão, retoma-se a introdução, apresenta a afirmação de um ponto de vista e pode ou não apresentar uma proposta de intervenção. Exemplo de um texto que circula em nossa sociedade. Medo de drogas deixa pais perdidos Publicado na Folha Online, seu autor é Gilberto de Minstein Medo de drogas deixa pais perdidos A imensa maioria dos pais brasileiros de classe média e alta, sente-se desorientada sobre como tratar a questão das drogas com os cílios. Esse segmento, devido a seu poder aquisitivo, supostamente deveria ter mais informação, mas não tem. Essa é uma das conclusões de uma pesquisa nacional, ainda inédita, realizada pelo sistema ângulo de ensino com 20 mil pais de classe média e alta Todos eles com filhos em escolas particulares. Dos entrevistados, 72% admitiram estar desorientados sobre como tratar essa questão em casa. O nível de receio é tamanho que, segundo a pesquisa, 69% Dizem que tiraria seus filhos da escola que não soubessem enfrentar as drogas. Para eles, esse item é o pior do que o peso das mensalidades. A pesquisa não toca no assunto, mas a desinformação é tamanha que os pais não sabem perceber as condições de risco que leva um jovem a abusar das drogas. Sinais de depressão ou baixa autoestima, por exemplo. E, além disso, acham tolerável o excesso de consumo de álcool, que é gravíssimo, mas temem a maconha. Se não fossem tão desinformados, iriam ver o perigo que significa abusar como se está abusando a propaganda de álcool na televisão. Gilberto de Menstein é membro do Conselho Editorial da Folha e criador da ONG Cidade Escola Aprendiz. Ordena também os sites de jornalismo comunitário da Folha Online. Análise do artigo Vamos aplicar conhecimento. Retomando ao texto, busque localizar as seguintes informações. Autor Papel social Local da publicação Data de publicação Suporte de circulação Tese Argumentos do autor Ponto de vista Confira seu conhecimento. Medo de drogas deixa pais perdidos. Nós temos, então, uma tese A maioria dos pais brasileiros de classe média alta sente-se desorientada Como tratar a questão das drogas com os cílios? Esse segmento, devido ao seu poder adquisitivo, supostamente deveria ter mais informação, mas não tem. Em seguida, nós temos o problema e, junto com o problema, a contextualização com resultados de pesquisas. Então, buscando fontes onde mostra que realmente existe essa polêmica, que há uma grande maioria de pais totalmente desorientado com relação ao assunto. Junto com o problema, já sinaliza as argumentações. Logo a seguir, um argumento maior de peso, quando diz que a pesquisa, acima, retoma a pesquisa apresentada, que ela não toca no assunto. Mas a desinformação é tamanha, que os pais não sabem perceber as condições de risco que levam o jovem a abusar das drogas. Mas essas condições, né, são sinais de depressão, baixa autoestima, dentre outros. Aí reforça com o marcador argumentativo, né? Além, perdão, reforça com o operador argumentativo. Além disso, acham tolerável o excesso do consumo de álcool, o que é gravíssimo. Mas, tem minha maconha, temos três operadores argumentativos, reforçando essa argumentação. Se tornou uma argumentação de maior peso. Para finalizar, o posicionamento do autor, retomando a tese. Se não fossem tão desinformados, iriam ver o perigo que significa abusar, como se está abusando a propaganda de álcool na televisão. E, para finalizar, os dados sobre o autor. O autor, local de publicação, data, papel social do autor, o suporte, onde foi publicado. Dando continuidade, retomando o esquema da argumentação e organização do texto. Situando o problema, argumentação, argumentação. Agora é sua vez. Busque outros textos do gênero e faça esse exercício. Lembrando que, para produzirmos bem, devemos ler uma grande diversidade de texto. Só a partir daí, vai ser possível uma escrita de qualidade. Até a próxima e bons estudos!